Daqui a pouco vai ter inteligência artificial colocando um holograma da pessoa competindo junto contigo aqui, ó, do lado, entendeu? Aí vai estar o holograma, né? No futuro vai ter, não sei, não sei se vai ter um holograma. Vai ter, vai botar o holograma na pessoa, sim, tu vai gravar o holograma. Ó, toma aqui, em vez de ser um DVD, toma um DVD, não, toma o holograma. Não, DVD já não tem a moto, é um pão, DVD. Por exemplo, no ciclismo existe uma, não vou dizer, não posso dizer se é uma máquina, né? Não, mas aí não adianta. Você coloca, eu sei, olha só, deixa eu terminar de falar. Você encaixa a bicicleta ali, vai pedalando e tal, a nível de competição, e tem como se fosse a marca da outra pessoa ali. Sim, sim. E tu consegue simular e chegar a correr. Mas é que é a mesma coisa. O sem mestre, o atletismo, infelizmente, a gente não consegue fazer isso. A gente não tem como fazer. Mas isso também é muito questão de momento também, né? É, questão daquela hora. E acaba sendo você contra você. Você sabe que tem a marca, né, lógico. Eu sei que hoje, se eu correr 10, 70, eu pego uma medalha na Olimpíada. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que chegue na hora lá, todo mundo corra menos que isso, ou todo mundo corra mais que isso. Mas não tem o fator intimidação? Tipo, ter a pessoa do lado ali, tu olhar e encarar, entendeu? Ah, é muito mental. Não, mas aí trabalha com a psicóloga, porque se deixar levar... Mas olha só, se tivesse o holograma ali, entendeu? Não, mas não tem como. Porque não tem como. É aquela coisa. Você não pode deixar levar. A gente faz trabalho mental. A gente se imagina correndo. Então, acho que é o mais... Mas tu chega a encarar elas, assim? Ah, todo mundo encara, todo mundo. Não tinha cheio de porrada. Não, porrada também não. De quebrar essa porra. Mas antigamente tinha mais essa coisa, assim. Hoje em dia, mais os homens são mais... Acaba sendo... São mais tensos do que as meninas. As meninas são mais de boas. E, assim, na competição tem aquele momento tenso que você fica numa salinha, fica às oito aqui, assim. Ah, é? Fica todo mundo ali? É, então, a câmera de chamada, ela se chama, né? Aí você se arruma, coloca a sapatilha, coloca o número, o nome. Fica às oito, um olhando para a cara da outra. E é isso. De fone de ouvido. Não, não pode levar o fone. É tipo pesagem de... Não pode levar o fone. É pior ainda, porque você não pode levar nada eletrônico, nada para se distrair. E você fica ali até você ir para o bloco. Até te chamarem e ir para o bloco. Acho que... É esse momento. É o momento do... Penta treinamento nesse momento. É que, na verdade, vocês têm como se fosse um ciclo, né? Então, você está num ciclo ali com as mesmas atletas já há bastante tempo. Sim. Então, você acaba se virando amiga delas, né? É, e você tem competições que você vai... E você divide quarto. Já dividi quarto com um monte de meninas. Né? Assim, então... Acaba... Você acaba criando uma relação. Tanto que, quando eu machuquei, muitas meninas me mandaram mensagem. Ah, boa recuperação. Te vejo em breve. Aquela coisa, assim, de apoio também. Então, é bem... Fica bem uma famíliazinha, assim. O pessoal vai se conhecendo. Então, é bem de boa. Geralmente, a rivalidade é só quando... É. É. Só quando eu escroto. Geralmente, jamaicano e americano. Beijo para você também. Jamaica abaixo de zero. Abaixo de zero o humor. Essa não foi a hora que ela deu. Não, mas, de fato, as americanas e... Porque americano já tem aquela coisa dele, né? É, que eles são mais fechados, né? Já é do americano. Então, ele já se mantém... Tem até uma postura já a mais, assim. Então, geralmente, é os que não falam. Hum.